Olha só, um problema recorrente em Governador Valadares são os buracos. A reclamação da população é na periferia e no centro da cidade. Quem paga imposto em dia reivindica as melhorias na pavimentação. Alessandra Garcia e Wellington Cunha foram até alguns locais, né? A turma mandou mensagem aqui para a nossa produção, chamou a reportagem lá. A turma deu uma corrida lá e está aqui na reportagem. Vamos ver onde eles passaram lá e o que a população está falando. Balança! Desvia aqui, joga de lado para sair de outro buraco ali, mas não tem jeito. Eles estão por vários locais, causando transtornos e sendo motivos de reclamações diárias de quem circula pelas ruas de Governador Valadares. E a situação aqui na esquina da minha casa está bem crítica. Muitos buracos, o pessoal tampa e o sai e vem, faz o buraco novamente, o buraco continua e acaba estragando nossos veículos, nossas motos, muito acidente aqui na esquina, até mesmo atrapalhando os pedestres e o pessoal também que circula de bicicleta. Demais a conta, principalmente essa esquina aqui, já atropelou criança aqui já. Esse aqui, entre as ruas Pedro Lessa e Bahia, no bairro de Lourdes, foi aberto em frente a uma escola. Até na calçada tem estragos. O senhor Antônio mora próximo à unidade de ensino e em frente à casa dele também tem outro buraco. Segundo o aposentado, cinco anos se passaram e nada foi resolvido. O sai e vem, faz o buraco, igual esse aqui, aquele ali, lá em frente onde eu moro ali, olha. Ali até os cinco anos já fez o buraco e deixou aí, não volta para consertar. Já recramei umas duas vezes e não veio. E não precisa andar muito. Na rua Crisolino Ferreira da Costa, no bairro Caçanheiras, encontramos vários. Dá até para contar. Onze em um trecho pequeno. Todos os lugares que eu passo estão terríveis. A nossa rua aqui tem muito tempo que tem esse problema, sabe? E assim, essa rua, principalmente, é uma rua que liga dois bairros. Então tem muito fluxo aqui, né, de caminhão, de carro. E assim, é terrível, porque imposto chega, né, sempre. Mas esse problema aí a gente não está vendo retorno, não. Junto aos riscos de acidentes, estão os prejuízos materiais. A oficina mecânica do Anderson está cheia de veículos que estragaram por causa das condições ruins das vias da cidade. Ultimamente eu tenho pegado aqui bastante veículos, né, assim, devido a muitos buracos na cidade. Está tendo muito carro aí com suspensão estourada, amortecedor, bucha, pivô. Inclusive até o meu que está aqui na porta também está até com os batentes também estourados devido a esse grande buraco na cidade aí. Valadares está complicado, né. Não só no Castanheira, todo lugar, buraco, não tem suspensão de carro que aguente. No Castanheira mesmo está complicado de andar. Subo praticamente tudo cheio de buraco. A gente tem a nota aqui, né, equipe em nota enviada pela Prefeitura à produção da TV Leste. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que rotineiramente é feita uma vistoria nos bairros com o objetivo de fazer um levantamento das demandas de tapa-buracos para incluí-las no cronograma da Secretaria e posterior execução do serviço. No momento, a Secretaria está realizando um mutirão de tapa-buracos na região do Vila Isa e bairros adjacentes, né, com várias equipes trabalhando em conjunto para o melhor resultado. Diante disso, ainda diz a nota. Ressalta-se que as ruas Pedro Lessa, doutor Crisolino Ferreira da Costa e avenida pecuarista Carlos Rangel serão incluídas na programação da Secretaria. Está aí o recado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a nossa população. Obrigado, viu, produção? Aí o pessoal que tem mandado também. Está aí a resposta do Poder Público.